E aí galera do canal Mais Olume, beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal E é claro, e ativa o sininho de notificação. Galera, a gente vai fazer um teste aqui no nosso navegador Google Chrome, vamos ver se nós encontra alguma extensão maliciosa, algum vírus ou algo pior no nosso navegador, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, abriu o nosso navegador A gente já vem nesses três pontinhos aqui, ó, vamos clicar aqui, configurações Vai abrir essa tela aqui pra gente, configurações, vamos aguardar Aqui galera, a gente vai vir aqui, ó, privacidade e segurança E aqui galera, ó, o Google Chrome, é, confirmação de segurança O Google Chrome pode ajudar na proteção contra violações de dados, extensões maliciosas E muito mais, beleza? Então a gente vai só clicar aqui, ó, confirmar agora Então tá executando aqui, ó, o nosso teste Finalizou aqui galera, se, ó, vai mostrar aqui, ó, atualização está ok É, aqui o gerenciador de senhas, galera Tá vendo aqui, ó, gerenciador de senhas, encontrou oito senhas fracas Salvo no nosso navegador Uma dica galera, que eu dou aqui, é, não salva senhas no seu navegador Google Chrome Essa é uma dica Aqui, é, foi oito senhas fracas encontradas Então é melhor você apagar elas do seu navegador Google Chrome Ou mudar essas senhas, né? Beleza? É, aqui galera também, ó, tá ok Navegação segura tá ok Extensões, nenhuma extensões nocivas, né? Não foi encontrada, então está ok É, soft do dispositivo O Google Chrome não encontrou o soft nocivos no computador Então tá ok, beleza? Então faça esse teste aí no seu navegador Então é isso aí E...